Eu sou o Mário Pedro, que é o Mário Pedro. Nós temos que falar com a informação sobre a atividade da religião católica. O Bispo de Ocejo de Balcão, Dom Basílio do Nascimento, foi o Crisma Basarani Atos Lima Lima e a Bagia Balcão. Informação completa, então eu vou acompanhar a reportagem também. O Bispo de Ocejo de Balcão, Dom Basílio do Nascimento, o sacramento do Crisma, o sacramento do Crisma, a Nessa Naitonka, e a Bidastrani, o ato de soldado do Apóstolo Jesus Cristo, o Nebediak. Dom Basílio do Nascimento, apresenta a questão, e a Niaomília, o que é o Prisílio de Míster Aniversário, que é a parroquia São José de Oparário, da rua, e o posto administrativo da Bagia, onde foi o sacramento do Crisma, o crismado em Atos Lima Lima. O Bispo de Ocejo de Balcão, o sacramento do Crisma, o sacramento do Batismo, no Nessara Nesira, se apóstolo, o soldado Marroma, que não é bem firme e afiar, onde forças, com a Bá Cristo. O Cristo é o Senhor, mas o Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor. O Cristo é o Senhor, e o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor.